Olá a todos, mais um vídeo da sessão Discos e Tal, do Homem que tem tudo de rock menos a música. E aqui eu trago a vocês, não um, mas dois discos, né? O Dressed to Kill, do Kiss, certo? E o Stand and Class, do Judas Priest. Por quê? Porque no último dia, 25 de agosto de 2020, foi comemorado o aniversário do vocalista do Judas, né? Robbie Halford, que fez 69 anos, e um dos vocalistas do Kiss, certo? E o líder da banda, o Gene Simmons, que fez 71. Aí em comemoração, vamos falar desses dois discos. Aqui o Dressed to Kill, lançado em 1975, é o terceiro disco da banda. E vê como eu comprei barato, ó. Cinco conto, véi? Ux, tá valendo demais. Isso aqui eu comprei nas lojas americanas, ó. Eu tava vendo saudosa lojas americanas, seus CDs, ano passado, véi. Eu acho que se tivesse mais, eu até comprava mais, véi. Pra poder, sei lá, vender, né? Fazer a festa. E aqui são duas edições simples, certo? Tu tem encarte, mas encarte não tem letras. Eu gostei dessa solução aqui, pro CD do Kiss, pra poder ter informação no encarte safado, né? Que é justamente botar um texto aqui, falando sobre o lançamento do CD atrás. Só não tirei a caixa de acrílico, porque esse aqui é pra quebrar em um instante, certo? Aí, mas eu tentei ler aqui, é bem legal esse texto, falando do lançamento do Dressed to Kill, né? Terceiro álbum da banda. O Dressed to Kill, ele não deu ainda o sucesso esperado pro Kiss. Aqui a nota fiscal pra provar que foi cinco reais o negócio mesmo. Tem aqui, cadê? Tá meio ruim de ver, mas tá aqui. Cinco reais, certo? E ele tem grandes músicas, véi. Tem Room Service, que é bem legal, né? Ah, e tem a capa aqui, famosa, do Bob Gruen, né? Essa famosa capa dos membros do Kiss de Terno. Foi um ensaio que o fotógrafo Bob Gruen fez pra banda. Ele publicou até em forma de gibi, de fotonovela. E aqui tem, começa com Room Service, que é uma grande música, né? Room Service. Continua com Two Timers, né? Que é uma música sobre cornura. My ladies are two timers. Ladies waiting, ladies waiting. Bem legal. Get away. Rock bottom, que é bem massa. Rock bottom. Você vê que todas as músicas do Kiss é assim, né? Falando do título. Come on, it's up. É bem assim, é bem fácil de lembrar. Anything For My Baby também. Aí depois tem duas músicas, né? She, que é uma música instrumental. E Love Her, All I Can. Vocês estão vendo aqui que é acreditado por Simmons e Coronel. Por quê? Porque essas duas músicas fazem parte do catálogo da antiga banda, que era Gene Simmons e Paul Stanley, antes do Kiss, o Wicked Lester, né? E termina, bicho, com a sensacional, o hino da banda Rock and Roll All Night, né? Que é sensacional, desprez as apresentações. Bom disco, velho, divertido. Gosto bastante dele, de escutar. E aqui a gente tem o CD do Judas, Standard Classic, que é o quarto álbum da banda, lançado em 1978. Isso aqui, bicho, eu comprei anos atrás, anos mesmo, velho, que era bem novinho, que eu comprei numa parte de disco de um supermercado que tem aqui, da Rede Bom Preço, que tem no Nordeste, velho. Muito massa esse CD, velho. Não canso de escutar, certo? Judas Priest aqui, pra mim, velho, já tava no auge, já tava na forma, certo? Olha pra aí, que encarço safado. É só isso, ó. Não tem nem o que falar. Vamos falar das músicas. Começa com o Exciter, né? Começa com uma bateria. Uma guitarra massa. Tem White Heat, Red Hot, né? Que é bem legal. Better By You, Better Than Me, que é um cover, né? De Gary Wright. Standard Classic, que é a faixa título do álbum, que é bem massa. Invader, né? Invader! Invader, you are! Aí tem Saints in Hell. Saints in Hell! Com o grande vocal do Robbie Halford, não o meu, né? Tem Savas e, pra mim, velho, uma das melhores músicas do Judas e a melhor do disco disparado, Beyond the Helms of Death. Meu irmão, escuta essa música, velho. Que música fuderosa, certo? O vocal do Halbert tá perfeito e a guitarra do Glenn Tipton tá sensacional, velho. Muito boa mesmo. Um solo muito foda de uma música que fala sobre suicídio. E termina com Heroes End, que é uma música falando sobre os heróis do rock que nos deixaram. James Joplin, Jimmy Hendrix, Jim Morrison, por aí vai. Dois grandes discos, né? Infelizmente, os encartes são safados, mas os CDs valem muito a pena. Vou botar na descrição do vídeo o link pro vídeo do registrader do canal, falando sobre Judas Priest, né? O aposto que você não sabe. E também, o aposto que você não sabe, parte 1 do Kiss, que fala sobre o Dressed to Kill. Concordo, discordam, digam o que acharam nos comentários. Se inscrevam no canal, aparecem as notificações. Obrigado a todos. Rock and Roll, All Night e saudações.